Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web. Estamos aqui nesse ao vivo, nesse momento, na inauguração da nova arena, Arena Bia e Soccer, aqui na rua 55, entre 41 e 42, em Itaipuassu. Uma novidade, o professor Romulo Santarém, da Escolinha do Grêmio Porto Alegrense Núcleo Itaipuassu, vai passar pra vocês os times que estão jogando aqui hoje. Tudo bom, professor? Bom dia a todos, a gente está na inauguração da nova arena, novidade em Itaipuassu, com alunos da nossa unidade, do Barroco e da 34. Gostaria de convidar vocês pra participar, que ainda dá tempo. Até às 13 horas a gente está no evento de inauguração, você que mora na proximidade aí, venha nos conhecer, venha conhecer o novo espaço também, tá ok? E quais os times que estão participando aqui hoje? É, são alunos nossos, da unidade Barroco, da unidade 34 até 11 anos, e de 12 pra cima, a gente vai jogar contra a equipe do Pá do Ano. Quem quiser se inscrever ainda, tem vaga? Tem, tem sim, tem vaga, é só nos procurar, estamos aqui quarta e sexta, a partir das 19 horas, tá? Venha conhecer, venha fazer uma aula experimental com a gente. É isso aí pessoal, vem pra cá que tem muito jogo ainda pra rolar, hein? Até às 13 horas e você pode conhecer, muito maneiro aqui, tá cheio. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo.